Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários desse poder. Senhor presidente, o que me traz aqui hoje é para tratar dessa lei, desse projeto de lei de número 255 barra 2015, que é o projeto de lei que, esse projeto de lei vem a regulamentar a vaquejada como prática desportiva e cultural do Estado do Maranhão. Institui medidas de proteção e combate de maus tratos aos animais durante o evento e da outras providências. Senhor presidente, eu venho aqui defender essa lei porque eu acho importante que o esporte de vaquejada é uma cultura nordestina, é uma cultura onde vem de longas datas, quando, aos tempos atrás, os vaqueiros iam buscar o gado na Caatinga, no sertão, vestido de gibão, dentro de vegetação espinhosa, e iam correr atrás desses gados para prender ao curral, correndo atrás. Então, dali foi se observando aquela cultura e foi criado o esporte de vaquejada. Esporte esse que vem a movimentar todas as cidades maranhenses, tanto culturalmente como também financeiramente. Eu vi aqui muitos discursos em defesa dos animais e quando a gente foi elaborar esse projeto, nós tomamos bastante cuidado para que também, dentro do esporte de vaquejada, fosse garantida a segurança dos animais, a segurança do público, a segurança de todos, acomodando os animais também com água, sombra, limitando os animais também nas suas corridas, que o boi ali não poderia correr mais de três vezes em cada corrida. Então, preocupado com o esporte de vaquejada, preocupado com a cultura de vaquejada, eu vim aqui a essa casa elaborar esse projeto de lei, onde eu queria aqui deixar alguns tópicos, onde foi levantado principalmente para que vossas excelências nos ajudem, ajude ao povo do Maranhão, ajude a esses vaqueiros que querem então representar o Maranhão também em outros estados, que querem também aqui competir de forma regularizada e a gente tem que regularizar essa lei, porque nós entendemos que, de acordo e diante de tantas corridas de vaquejada que nós temos no Maranhão e em todo o Nordeste, essa lei, esse esporte tem que ser regularizado, limitando todos esses promotores de evento, promotores de vaquejada, donos de parques de vaquejada, vaqueiros, enfim, até o do curralheiro, para que esteja um manejo com o gado, um manejo com os animais, para que não sejam maltratados esses animais. Então, o projeto de lei 255 visa regulamentar a vaquejada como prática desportiva e cultural no Estado do Maranhão e institui medidas de proteção e combate aos maus tratos aos animais durante o evento e outras providências. Como manifestação cultural e desportiva, merece e precisa de atenção e fomento. Esta lei visa estabelecer, além das normas, para sua realização, garantir o bem-estar animal e o bom andamento do esporte, através do controle e prevenção sanitária, ambiental, higiênico-sanitária e de segurança em geral, sobretudo dos competidores. Vou aqui falar de alguns artigos que vêm a regularizar dentro dessa lei, quanto se trata dos cuidados dos animais. É obrigado dos vaqueiros competidores a apresentar a luva antes de correr, para que seja aprovada e identificada, não sendo permitido o uso de luvas de prego, ralo, parafusos, objetos cortantes ou inclinação que o vistoriador julgue danificar a maçaroca, que se chama a cauda. Após a dupla se apresentar, dirigir-se imediatamente à inspeção. O vaqueiro puxador deve apresentar a inspeção de prova, sua luva, que deve ter sido previamente aprovada. O animal, puxador ou esteira, durante a prova, não poderá apresentar sangramento por ação de esporas ou chicote. Caso isso ocorra, receberá nota zero e não poderá continuar na competição. Isso, senhores, são regulamentações que vêm junto à BQM. E o esporte hoje, já existem normas e regras dentro do esporte que justamente... Sr. Presidente, só para concluir, que justamente impossibilita os maus tratos, impossibilita que o animal hoje sofra qualquer tipo de dano, principalmente do gado, se tiver algum sangramento. Quantos aos competidores? Garantir o uso obrigatório de equipamento de segurança, tais como capacete, calça comprida, botas, luvas. Na vaquejada promovida, filiada à associação, fica obrigatório a presença de uma equipe de paramédicos de plantão com ambulância no local durante a realização das provas. Hoje, Sr. Presidente, até a questão, quando se trata dos vaqueiros, existe categorias, como aspirante, amador, intermediário, profissional. Onde o aspirante, competidor, iniciante ou de desempenho regular ou inferior no esporte de vaquejada, segundo critérios aferidos por observação dos profissionais envolvidos na organização do evento. Então, Sr. Presidente, eu fico aqui e peço... O tempo é curto, não dá para eu defender bastante essa lei com mais prioridade, mas eu peço aqui a todos os colegas deputados, a todos os presidentes de comissões, que a gente possa aprovar essa lei, porque nós entendemos que é um esporte importante para o Maranhão e para o Nordeste. Muito obrigado, Sr. Presidente.